A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que você for, você Give you all my time Make it good for you 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 Tchau, tchau. 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 Eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Ele sempre está passando no chip. Oh, há um swimming pool lá dentro. Oh, sim. Você pode olhar a cat? Daddy, walk towards the tunnel. A cat? Nogueira! Videoádee. O que você vai olhar a cat? Você pode olhar a cat? O que você pode olhar a cat? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL